Salve Maria! O ano está acabando, graças a Deus mais um ano se passa, devemos agradecer, fazer ação de graças a Deus e eu queria fazer uma retrospectiva aqui no canal. Fiz aqui uma pequena colinha com os 11 vídeos que eu acredito que mais podem contribuir para a santificação. O canal apresenta uma série de vídeos, desde milagres, testemunhos, histórias da vida dos santos e muitos deles são muito importantes, edificam nossa fé, não fervor, só que produzem efeitos variados, cada uma recebe com uma disposição cada um dos vídeos. Aqui esses vídeos eu acredito que são vídeos diferentes, porque são associações que podemos fazer partes, grupos, são práticas, devoções que nos trazem graças concretas, indulgências e aceleram e nos induzem ainda mais no caminho de conversão e de santificação. Então vamos lá para os vídeos principais. Irmandade da Terra Santa, uma grande graça que nós temos aqui no Brasil. Eu vou falar rapidinho de cada um deles. A Irmandade, você pode se inscrever e um dos méritos, uma das grandes graças que você recebe é mais de 100 santas missas diárias que são rezadas. Pode ser por você, pode ser por qualquer pessoa que você inscreva na Irmandade da Terra Santa, pode ser por uma pessoa falecida. Então seja você, seja uma pessoa viva ou falecida, são 100 santas missas diárias. Uma graça extraordinária. Segundo, segundo vídeo muito importante, o ofício parvo, pouco lembrado, faz parte da devoção do escapulário de Nossa Era do Carmo. Aqueles que usam o escapulário de Nossa Era do Carmo e rezam o ofício parvo, e nós temos a grande graça que o ofício parvo está sendo editado no Brasil, uma versão muito bela, piedosa e confiável e pode ser adquirido aqui no Brasil. Esse ofício parvo garante o privilégio sabatino. O que é isso? Após a pessoa morrer, no primeiro sábado após a sua morte, Nossa Senhora vai ao purgatório resgatá-lo. Então caso a pessoa esteja em estado de graça, use o escapulário do Carmo e reze o ofício parvo, a pessoa vai ser salva no primeiro sábado após a sua morte. Terceiro, os santos escapulários. Além do escapulário do Carmo, existem tantos outros escapulários da Imaculada Conceição, da Santíssima Trindade, de São Miguel, de São José, pela Pelevoaizã. São muitos escapulários e também temos a graça que eles estão sendo produzidos aqui no Brasil e você pode obtê-los. São também muitas e muitas e muitas graças. Vamos usá-lo quanto mais escapulários nós usarmos, mais meios nós temos de santificarmos. Outra graça, o Rosário Vivo, uma associação fundada pela irmã, venerável irmã Maria Jaricó. Ela queria saber como restaurar a França de 1800, como restaurar o mundo. E ela descobriu que era por meio do Rosário, um Rosário que fosse vivo, que estivesse sendo realizado a todo momento, em todas as partes do mundo. Para fazer parte do Rosário Vivo, basta que você reze apenas uma dezena. Serão 15 dezenas, né? Cada pessoa rezará uma dezena e deste modo estaria sendo rezado um Rosário. Um Rosário em cada parte do mundo a todos os momentos. E assim vai sendo feita a restauração da moral, dos costumes no mundo, da igreja. A conversão, um rezando pelo outro, uma graça extrema. Quinto vídeo, Arquiconfraria de Santa Filomena. Grande graça, que também nós temos a possibilidade de fazer parte. Aqueles que são devotos de Santa Filomena, fazer parte da família de Santa Filomena na Terra. Que grande graça. Os que acompanham o canal sabem que eu sou muito devoto de Santa Filomena. E convido a você também, se não conhece, a conhecer a rica história dela. Que ensinamentos. E você que é devoto, torne-se membro da Arquiconfraria de Santa Filomena. Sexto vídeo. Ser filho espiritual do Padre Pio. Mais um vídeo importante. O Padre Pio, o grande Padre Pio. Ele que tem uma riqueza enorme de virtudes, de ensinamentos. Ele tem esse hábito. Ele quer ser pai espiritual. E ele considera esse privilégio. Nós podemos ser filhos espirituais do Padre Pio. E nesse vídeo aqui, filho espiritual do Padre Pio. Tem todos os procedimentos de como você pode se tornar filho espiritual do Padre Pio. Próximo vídeo. Sétimo. A Pia União do Menino Jesus. Nós podemos fazer parte dessa santa associação. Uma associação para nós adorarmos, amarmos mais Jesus. Fazemos parte de uma agremiação em que tem o Menino Jesus. Um padroeiro. Nos aproximarmos da nossa devoção. Recebamos graças e indulgências dessa nossa união com o Menino Jesus. Pouco conhecido no Brasil, mas tão fácil. Basta enviar um e-mail para você se inscrever na Pia União. Oitava devoção. Sagrada cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos conhecem a paixão de Jesus. Sagrada face de Jesus. Santa Chagas. O preciosíssimo sangue. Mas pouquíssimos conhecem a sagrada cabeça de Jesus. E são muitas as promessas que acompanham aqueles que são devotos à sagrada cabeça de Jesus. Essa oração aqui é rara no Brasil. Um amigo nosso, um padre italiano, trouxe essa devoção, traduziu. E essas informações estão sendo postadas aqui no site. As doze promessas. Seja devoto da sagrada cabeça de Jesus. Todo sofrimento que Jesus teve em sua sagrada cabeça que não é lembrado. Próximo vídeo. Nono vídeo. Faça certo na missa. É uma série de vídeos com base na instrução geral do missal romano. Então existe o procedimento de como agir corretamente na missa. E muitos não sabem. Agem errado na missa e perdem graças. Então aqui são uma série de vídeos. São mais de quinze vídeos de como se portar corretamente em cada parte da missa. Em cada momento, desde a entrada. Em cada um dos momentos. O que pode e o que não pode ser feito na santa missa. Próximo. Décimo vídeo. As mil ave marias. Prática muito bela. Muito importante. Que é ali oração e penitência. Que consegue muitas e muitas graças. Uma prática bela da igreja. Para você. Você pode fazer sozinho. Você pode fazer em grupos. Junte. Pegue essa ideia. Faça com a sua comunidade. Com o seu grupo. As mil ave marias. Prática que consegue atrair tantas graças do céu. E o décimo primeiro vídeo. Tudo sobre o purgatório. Muito importante também. É um pequeno vídeo. Com uma explicação. Sobre o purgatório. O que consiste. As penas. A gravidade do purgatório. Uma pena que o purgatório não é lembrado hoje. Como deveria. E como ajudar as almas do purgatório. Então como nós podemos abreviar nossas penas do purgatório. Se nós tivermos essa graça. De conseguirmos ser salvos. E como podemos salvar as almas que estão no purgatório. Que estão abandonadas. Que estão esquecidas. Estão uma série de práticas. Para ajudar as almas que estão no purgatório. Então esses 11 vídeos aqui. Vão ser disponibilizados aqui na descrição. Vai ter o link de cada um desses vídeos. Vale a pena. Vale a pena. Se não der para ver tudo no mesmo dia. Vai vendo aos poucos. Mas são vídeos essenciais. São vídeos que realmente trazem efeitos concretos. Para a nossa conversão. Efeitos concretos para a nossa santificação. Fazermos parte dessas associações. Conseguimos fazer parte dessas devoções. Então aqui embaixo vão ter os 11 links. Para você poder assistir. Compartilhar. Conseguir chamar mais pessoas a fazer parte. Desses meios que a igreja. Dessas riquezas que a nossa igreja nos oferece. Para nós nos convertermos. E nós nos santificarmos. Essa aqui acredito que é a retrospectiva de vídeos muito importantes do canal. E de brinde eu vou deixar aqui também. O vídeo que foi mais visto durante o ano no canal. Que foi um vídeo sobre o Padre Pio. As 15 profecias do Padre Pio. Eu agradeço toda essa caminhada. Você que acompanhou o canal. Que se inscreveu. Que ativou as notificações. Se não ativou o sininho. Ative. Que curte. Que comenta. Que compartilhe. Tudo isso é muito importante. Aqueles que cooperam com o canal. Com os devocionários. Adquirindo. Tudo isso é muito importante. E espero, se Deus quiser, que nós continuemos nossa caminhada. O ano que vem. Com mais vídeos. Com mais riquezas da igreja. Mais devoções. Mais histórias. Que nós sejamos juntos no ano que vem. Conto com as suas orações. Que tenhamos todos um bom início de ano. Com a grande festa de Maria. Mãe de Deus. Que ela continue intercedendo por cada um de nós. Salve Maria. Mãe de Deus.